E aí, nobres espectadores do canal Central HQs! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, vídeo relacionado ao catálogo da editora Panini Comics, relacionado ao mês de setembro de 2020. Já estamos aí no dia 9, até que não saiu assim tão tarde, né? Galera, antes de eu começar a apresentar para vocês quais são os produtos que estão nesse catálogo, quero lembrá-los do Apoia-se que tem aqui no canal Central HQs. O link está na descrição desse vídeo, tem recompensas muito legais, como sorteios, participação do grupo do Central HQs no WhatsApp, recebimento de vídeos antecipados e também a participação em lives de inscritos. Além disso, a gente já fez um sorteio que foi a publicação encadernada de Do Inferno do Alambur, para vocês verem o nível de publicação que vai ser sorteada para quem for um apoiador do canal. E, além disso, você pode ajudar de outra forma, que é comprando pelos links do canal Central HQs. Vamos aqui, galera, então, ao catálogo do mês de setembro. Vocês estão vendo aqui a capa com a publicação Astronauta Parallax, linha MSP, que é escrita e desenhada pelo Danilo Beirute, um cara que fez um excelente trabalho nessa série. Na minha opinião, é o melhor da linha MSP, essa série Astronauta. O primeiro título da linha Marvel Teens está aqui. Confira o início da jornada de um dos mais aclamados personagens da nova geração, Miles Morales. Publicação, galera, que eu pretendo comprar e resenhar para vocês. Na verdade, já comprei em pré-venda no site da Amazon e vai ter resenha aqui no canal. Na minha opinião, tem um bom custo-benefício. Preço 232 páginas, miolo-cuchê, capa-cartão, preço de R$ 34,90. Você ainda consegue achar em promoção ali no site da Amazon. O formato é um pouco menor do que o americano, beleza? Então, não é exatamente no formato padrão, é um pouquinho menor. Aquele formato paraguaio que a gente diz. Vendo a edição número 17, publicação mensal com o preço de R$ 10,90. 56 páginas, miolo-cuchê e capa-cartão. Série que é escrita pelo Donny Cates. Essa publicação de Carnificina Absoluta, o Grito 3, o Screen Trace, galera, está bem atrasada. Na verdade, a própria saga Carnificina Absoluta já foi encerrada. Então, aí, ficou sobrando essa publicação. Os Vingadores, edição número 19, material com 56 páginas, miolo-cuchê, capa-cartão e preço de R$ 10,90. Vai trazer esse especial aqui relacionado ao estigma, na versão lá de um dos integrantes dos Vingadores de um milhão de anos atrás. O Imortal Hulk, volume 5. Série que concorreu ao prêmio Weisner. Material escrito por Al Willi e desenhos do brasileiro Joy Benet. São 144 páginas, miolo-LWC, capa-cartão, preço de R$ 23,90. Eu já resenhei os quatro volumes anteriores. Série de altíssimo nível. Uma das melhores publicações Marvel que vocês vão ler na atualidade. 2.099, volume 2, de 2 Ômega. Eu já resenhei o volume 1, que é o Alpha. Uma série totalmente dispensável. Muito, mas muito fraquinha. Infelizmente, eu já encomendei o volume 2 na Comic Shop aqui da minha cidade e provavelmente eu devo resenhar para vocês. Mas, se você eventualmente acredita nas resenhas que eu faço, na conclusão dela, se é bom ou não o material, eu já adianto para vocês passarem longe dessa publicação. 168 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão, preço de R$ 26,90. O Espetacular Homem-Aranha, edição número 18, 48 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão e preço de R$ 9,90. Viúva Negra Prelúdio, publicação que obviamente vai vir no hype do filme da personagem. 48 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão, preço de R$ 9,90. Eu particularmente dispenso esse tipo de material, que normalmente ele é bem fraquinho. Viúva Negra, jogo sem restrições, 112 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão, preço de R$ 19,90. Publicação que compila a minissérie Em 5 Partes, lançada em 2018. Eu pretendo comprar essa publicação e resenhar aqui no canal. Aliás, parabéns para a Panini, que está lançando diversas publicações da personagem, aproveitando exatamente a adaptação cinematográfica. Tem outros materiais aqui da Viúva Negra, como A Teia da Viúva Negra, publicação que tem 120 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão e preço de R$ 20,90. Vários desses materiais que eu já mencionei para vocês aqui nesse catálogo, já estão em pré-venda lá no site da Amazon. Se vocês forem acessar o site da Amazon, acesse pelo link que está na descrição desse vídeo. Viúva Negra, a Guerra Biológica, Marvel Vintage, publicação que tem o formato americano com 224 páginas, miolo-Cuchê e preço de R$ 69,90 com capa-dura. Interessante que tem pelo menos várias opções para os mais diversos bolsos, né? Capa-cartão, capa-dura, com mais páginas, menos páginas, pelo menos isso, apesar de 224 páginas por R$ 69,90 ser um produto caro, pelo menos na minha opinião. Magnífica Miss Marvel, volume 2, são 136 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura e preço de R$ 46,00. Surfista Prateado, escuridão, 120 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão, preço de R$ 20,90, compilando as primeiras edições da série escrita pelo Donny Cates. X-Men, volume 3, fase aí do Jonathan Hickman. Galera, sensacional essa publicação dos X-Men. Uma pena que teve algumas modificações em relação à publicação quando ela foi anunciada pela Panini. Teve um inflacionamento aí do preço. 128 páginas, miolo-Cuchê, capa-cartão com orelhas e preço de R$ 24,90. Guardiões da Galáxia Mãe Entropia, publicação que tem o preço de R$ 46,00, miolo-Cuchê, 112 páginas em capa-dura. Preço elevadíssimo, né, galera? Traz aqui uma minissérie, ó, Jim Starlin, o criador de Thanos e Alan Davis. Unem seus talentos para trazer a você uma saga contra um inimigo totalmente virulento. Marvel Saga, o espetacular Homem-Aranha, volume 3, da coleção aí de Marvel Saga em 13 volumes, acompanhando todo o run do J. Michael Straczynski com John Romita Jr. e Mike Deodato Jr. Publicação que tem 232 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura e preço de R$ 59,90. Eu, particularmente, dispenso essa coleção. Aliás, alguns desses volumes saíram pela própria editora Panini, bem como pelas coleções da editora Salvat. Homem-Aranha, o último desejo, uma reimpressão. Material que tem 144 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura e o preço de R$ 54,90. Fase aí do Dan Slot. Homem-Aranha é superior, meu pior inimigo. Outra reimpressão do Homem-Aranha. Parabéns para a Panini que está reimprimindo essas publicações, ainda que seja com esse preço bem elevado. Mas, pelo menos, está trazendo de volta para o mercado esses materiais que esgotaram. 120 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura e preço de R$ 46,00. Outra reimpressão aqui, galera. Capitão América, o homem que comprou a América. Fase espetacular do Ed Brubaker, à frente do título do Sentinela da Liberdade. Material que conta com 288 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura e o preço de R$ 99,90. Arte sensacional do Steve Epting. Os Novos Vingadores, a era heróica. Mais com Marvel Deluxe sendo reimpresso. Preço de R$ 109,90, 328 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura. Fase escrita por Brian Michael Bendis. Justiceiro, no princípio, Marvel Deluxe. Reimpressão. Nossa, quantas reimpressões, galera. Material do Garfienes, junto ao Derek Robertson. Material que tem o preço de R$ 124,90. 384 páginas, miolo-Cuchê e capa-dura. Demolidor, decálogo, Marvel Deluxe. Outra reimpressão. Fase genial. Uma das melhores de todos os tempos do personagem. Quase pau a pau ali com o run do Frank Miller. Escrito por Brian Michael Bendis. E desenhos... Meu Deus, me fugiu o nome do desenhista. O cara é fera pra cacete. Enfim, 392 páginas, miolo-Cuchê, capa-dura. Preço de R$ 129,90. Meu Deus, me fugiu o nome do artista. Ah, tô tentando lembrar. Deixa, vai. Aqui temos os e-books Marvel, né? Com diversas publicações. O 1602, do New Game, a coleção histórica Marvel. O Arma-X, do Barry Windsor-Smith. Enfim. Galera, então, essa é a primeira parte desse vídeo de catálogo de setembro da editora Panini Comics relacionado às publicações Marvel. Vocês viram que tem muitas reimpressões. Pouca coisa realmente nova, né? A não ser as publicações periódicas. Então é isso daí, galera. Então é isso daí, galera. Daqui a pouquinho vai sair a parte relacionada a DC e outras editoras. E depois, mangás e materiais Disney. Um abraço pra vocês. Fui!